Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria a Blox Games com a mãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blox Games E a gente com o pai? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games E hoje a gente vai andar na montanha russa mais alta do mundo! Nossa gente, mas eu tenho muito medo de altura E você, Sarinha, tem não? É, tenho Ai meu Deus E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, Blox! Vamos lá? Vamos lá, gente Antes da gente entrar no parque Olha quanto carro legal que tem nesse estacionamento Carro feio, né? Um monte de carro, tem carro de cachorro, carro de gatinho E essa cara aqui? Do Bambuja Cara estranha Essa cara aqui? É, um monte de estranho Então vamos, gente Vamos pro parque? Vamos Vamos lá, gente Porque nós... Gente, esse parque é um parque especial Só de montanhas russas Meu Deus Só de montanha russa, gente E eu tenho muito medo de montanha russa Gente, vamos começar pela primeira? Eu acho que a primeira é aquela ali, ó Do canto Vamos lá? Vamos Gente, será que ela é muito alta? Eu tava pensando que a montanha russa era aquele troço que eu ficava girando em volta Não, Sarinha, aquilo lá é roda gigante, Sarinha Ah, eu sempre me confundi Isso daqui é a montanha russa, gente Olha o boi veloz Meu carro aí Ai, passou Vamos pegar, vamos pegar Sentei, vem papai Eu quero ficar no fundão Ai, Sarinha Sarinha Não Meu Deus Sarinha, você vai perder Você vai na praia, gente Pronto Meu Deus Ai, Sarinha tá indo na frente, gente Estamos indo Tá bom, Sarinha? Sarinha, meu Deus, Sarinha Pronto, eu fiquei junto com... Gente, vamos lá Ai, de cabeça pra baixo Vamos lá, de coração, cachorro Nossa, do nada Nossa Que isso Ai, chegamos Gente, ela é tão rápida É por isso que é o boi veloz Mas foi legal? Foi muito legal, né? Mais legal ainda Essa galerinha deixa o like e o bloco, Sarinha É mesmo, Sarinha, você acredita, Sarinha? Que tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda nem lembrou de deixar o like, Sarinha Sério, gente Tava que contar até três de vocês tem que ter deixado em... Um, dois e três Deixa o like Isso aí Vamos lá, gente Vamos pra próxima montanha-russa Que eu já tô ansiosa Gente, olha Quase eu morri do coração Ali, olha Acho que é Darks Não sei... Ah, Darks Merchandise Não, acho que ali é outra coisa, né? É, parece que... É, mas do lado, gente Tem uma roxa E a galerinha de casa Gosta de montanha-russa? Já foi a montanha-russa? Deixa aí nos comentários Isso aí Se vocês gostam E se vocês já foram numa montanha-russa Gente Você já foi, Sarinha, numa montanha-russa? Não É, você não foi, não Eu já fui, Sarinha Eu já fui uma roda gigante Aqui, gente Vamos esperar, né? Sempre devia Esperar ela chegar Gente, é de cabeça Aqui não tá chegando Tá chegando, tá chegando Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Ah, entrei Vem, gente, entra Vamos, Sarinha, entra Entra aqui da gente, Sarinha Vamos tudo junto aqui Ai Ih, foi cada um no lugar É, muito longe, Sarinha Vamos pra perto, Sarinha Ai, vai perder Vai perder Ai, vai perder Ai, vai perder Quero ficar na frente Ai, fica aí, então Não, 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 não O que é isso? O que é isso? Vamos entrar de novo, gente Vamos de novo, não Não, não é absurdo Não, não é possível Agora, vamos lá Ai, agora tem uma menina aqui dentro com a gente Eu acho que é porque ela chamou A montanha-russa, sabia? É, deve ter sido É, ela chamou, apertou o botão pra... Ai, meu Deus Ai, gente A gente já entra de cabeça pra baixo Meu Deus, minha cabeça já tá doendo, gente Não, não, não Que isso, gente Que isso? Que isso? Ai, meu sangue já tá na minha cabeça já É? Ai, meu Deus Gente, que um abismo Meu precipício, meu Deus Meu Deus Que isso? Então, como se quebrar isso, a gente... Ai, não Gente, que isso? Eslocar, é? Gente, eu acho que tá dando defeito Meu Deus Não, não tá dando defeito Só tá dando pausas É, tá indo muito devagar Que isso? Que a lua que é isso? Que isso? Que isso? Invisível Super real, né, gente? Gente, eu vi que é a lua lá embaixo Ai, gente, a gente já tá chegando Ai, eu não quero ir nisso daqui nunca mais, gente Que isso, gente? Nunca mais Gente, deu defeito Ai, mas pensa Não, não É que minha perna tinha entrado dentro É que a minha perna tinha entrado dentro, gente Minha cabeça tá rala no chão, pronto Isso aí Ai, sua cabeça tinha entrado dentro, Sarinha? Cabeça não, perna Nossa, perna Meu Deus Sarinha Olha aí A montanha mais alta do Roblox Ah, a mais alta do Roblox, gente Vamos nessa roda gigante Montanha russa, menina Isso Ah, não é melhor deixar ela pra depois? Não, papai Já que ela tá aqui, não Já agora, já? Já, papai Ela tá aqui Ai, meu Deus Papai, não foge não, papai Não foge, papai Ela vai amarelar Papai, ela é mais alta Mas ela não é a pior A pior ainda está por vir Não, acho que ela é a pior Não, ela é mais alta Mas tem uma que é mais rápida E tem outra que é a mais insana Eu gosto de mais insana Ai, chegou Ai, caramba Vamos lá Meu Deus Ai, meu Deus Vem, Sarinha, do lado da mamãe, Sarinha Ai, eu gosto de ficar no meio agora Não, vem, Sarinha, é pra cá, Sarinha Então eu vou sentar do lado da Sarinha Vem, papai Aqui, pra perto da gente, papai Vem pra perto da gente, papai Isso Vamos lá Gente E vocês não se sentam na frente? Sarinha A gente quer ficar junto A gente quer ficar junto, Sarinha Essa é a mais alta, Sarinha Vamos lá, gente Essa daqui aqui é a mais alta, né? Sim Vamos lá Uh, 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 uh Tchuu Tchuu, tchá Tchuu, 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 tchuu Não, Sarinha, nem inventa Sarinha, pelo amor de Deus Ai Nem inventa Eu tô brincando Não inventa Ui, gente Que isso, gente? Que isso? Olha, meu Deus Gente, olha Muito alto Socorro Gente, olha lá embaixo Como tá o negócio? O mapa Meu Deus O mapa já tá pequenininho A gente já subiu muito Isso é a altura do avião, gente Meu Deus, que isso? Que isso? Altura Dois mil pregos Meu Deus Eu tenho que subir mais a corrente lá E o que quer dizer pregos? Sei lá, Sarinha, eu não sei Gente, ele tá saindo pra fora do planeta, daqui a pouco, né? Meu Deus do céu Gente, a gente já tá maior que um avião Olha, gente Mais alta Gente, realmente Essa montanha-russa não é a mais alta do Roblox Ela é a mais alta do mundo, gente Não existe uma montanha-russa mais alta Não, é do Roblox mesmo Porque na vida real nem existe Ele tá na vida real É, ela não O ar tá Gente, o ar tá até faltando Tá sentindo, não? Tá um pouco de ar aqui Tá Tá faltando ar, meu Deus O ar aqui tá muito rarefeito Ai, o meu ouvido também Ai, meu ouvido tá Tuc, tuc, tuc Que isso? Tem a gente aqui, gente A gente é muito doida Gente, meu Deus Do céu, gente Se a gente quiser logo nessa De cara Ai, ai, medrozinho Ai, gente Eu me arrependi Gente, tá acabado Meu Deus Cinco mil metros A gente vai pro sol Eu acho que pregos É metros, gente É, tipo metro, assim Quilômetro, sei lá Que isso? Gente, tá subindo mais, hein Meu Deus Gente, não tem fim nunca Meu Deus Será que a gente vai sair Do planeta Terra, gente? Que isso? Não Gente, era pra gente sair Olha só, cadê o mapa? Gente, cadê o mapa? E se eu me jogar daqui O que acontece? Não, Série Você vai morrer, Série Não, eu não vou morrer Não, vai sim, Série Não Ai, a gente vai chegar lá em cima Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente Estamos chegando Meu Deus Eu tô vendo ali O final Tá vendo o final? O final? Tem uma bola ali? O final vai... É, o final da subida Você diz, né? É Meu Deus A gente vai descer isso tudo Não, o final da subida não Tem uma bola ali Gente, é a lua, Série Não é uma bola É a lua É a lua Socorro É a lua A gente tá chegando perto da lua, Série O que é isso? A gente vai descer isso, gente Ué, gente Então a gente já tá no espaço? Não, isso é brincadeira Eu acho que sim Não, gente Isso é brincadeira A gente não tá chegando na lua, não, né? A gente vai descer isso, não, né? Eu acho que sim, papai Meu Deus A gente tá chegando na lua Eu acho que sim O que é isso? Como a gente ainda tá resistindo A gente vai dar uma volta na lua? Que isso? Ai, gente, eu acho que é a lua Eu acho que é a lua Acha, acha? Eu acho, Série Tem um prego E tem alguém na lua Meu Deus, tem uma pessoa ali Nós estamos na lua Oi, amigo Ai Ai, menina Como faz pra voltar? Não sei se por aqui Ah, não Não Vai descer, gente Eu quero ficar na frente Meu Deus Não, Série 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 Meu Deus, gente Ai Eu vou ficar na frente Desfaiando Eu quero minha mãe Ai, ai Que isso? Ai, minha cabeça Ai, vocês estão sobreviveram, gente? Ai, papai, cadê você? Eu vulei, eu vulei Gente, minha cabeça tá afundada aqui Não tô conseguindo sair Ai, papai, vem, papai Me ajudem Alguém me ajuda Ai, papai, e agora? Como que você vai sair? Ufa E Sarinha, cadê a Sarinha? Sarinha, foi embora Deixa eu ir atrás Aqui atrás Sarinha? Pô O negócio caiu aonde? Eu não tô vendo Aqui Não, mas a gente caiu no meio do nada É E como que a gente tá vivo? Meu Deus O que é isso? Ai, que louco E agora, vamos nessa daqui, então, né? Já que a gente tá aqui A gente levar alguma coisa, gente? Ai, meu Deus A gente consegue subir aqui? Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo, não Também não Ai, meu Deus Já vou chamar, também A gente vai por onde, papai? Pronto, já chamei Ah, por aqui Eu vou dar a volta Vem, mamãe Eu vou dar a volta Vem, mamãe Calma, gente Espera Eu tô dando a volta Eu não consegui subir Eu tô chegando Vamos Vamos pegar ele Vamos, vamos Vamos pegar Peguei Peguei É, foi embora Peguei não Então, eu vou chamar a outra Perdi Vem, mamãe Gente Saí Eu saí Meu Deus E agora? Fica na linha não Pula pra ele Porque a linha foi levando É Vai Vai, me levando até agora Vai, gente Pode ver, caiu o pé Que isso? Meu Deus Também fui Ah, caiu a mesmo Eu li Rainbow Montanha Ah, Rainbow Rainbow Russa Ah, Rainbow Então vamos nessa Rainbow, gente Tô gostando dessas rodas gigantes Montanha russa Montanha russa Eu tô gostando dessas montanhas russa Essa aqui, gente, não foi ou já foi nessa? Ai, gente Só não gostei daquela muito alta Que é a montanha mais alta do Roblox Ah, eu gostei É A gente se machucou É mesmo, né, Sarinha? Agora vamos esperar essa daqui Ó, gente, essa daqui não leva Essa daqui, ó Sarinha, vai te Vem, a Rainbow, a Rainbow, gente Vem, vem, vem Entra, senão a gente perde Entra, entra, entra Ela fica na frente Porque vai que tem uma descida também Vamos lá, gente Agora nós vamos na Rainbow Isso, e tem uma descida mesmo Que bom que eu fiquei na frente Eu amo ficar na frente em descidas Agora é subida É, por enquanto é subida Vamos lá, gente Ah, eu gosto de ficar no meio, hein Gente, olha a subida Tá tranquila, né? Ah, gente, depois da mais alta do mundo Nada mais me bota medo É Também, essa daqui é tranquila, gente Pra mim essa daqui é tranquila Perto daquela Pra mim ainda não Porque aquela não teve problema Na verdade teve Então vai que essa tem problema Nossa, cai reta, cai reta O que é isso? O que é isso? Voltou O que é isso, gente? Não entendi Tá com defeito Ai, não tem força Meu Deus Tá com defeito Eu montei a russa, gente E agora a gente vai ficar aqui pra vida toda Ué, eu nunca ia falar nisso Meu Deus Encheu muito Acho que lotou muito Lotou muito Lotou muito E agora, o que a gente faz? Só tenta cinco pessoas Vamos pular Ai, pulei Eu vou pular também Vamos, gente Vamos tentar de novo Vamos lá Agora vai, gente Agora vai, mamãe Senta, mamãe Sentei, sentei, sentei Gente, isso daqui é tão mole pra mim Que eu tô até com os braços levantados Olha Tô com os braços em pé Levantado Olha só como eu tô Azarito, bem Só eu tô ali Ai, gente Ai, foi de novo Mesmo garoto já Esse garoto tá dando azar Ai, meu Deus Também olha a cara dele Garoto, você tá dando azar, garoto Tá pesando muito aqui Gente, será que agora Você aqui deve estar, na verdade, papai Será que agora vai dar certo, gente? Vamos lá Será que vai dar certo, gente? Não, outra vez não deu, hein? Aaaaaaah Uuuuuh Deu Uuuuh Aê Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus Eu vou morrer Ai, meu Deus Eu também Aaaaaaah E agora? E a gente vai passar por cima das lojinhas Olha, gente Socorro Ai, que bom Passando por cima das lojinhas E agora, gente Olha a galeria de roupa Com muita galeria Agora a gente vai pra onde, gente? Ainda não acabou Essa daqui é mais longa É mais demorada Ah, não A mais demorada foi a mais alta Eu tô demorada do pulmão Vamos lá, gente Vamos lá Ah, tá chegando já Chegou Chegou Aaaaaah Poxa, gente Essa foi a que eu mais gostei Nota 10 Nota 10 Gostei, 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 gente Foi, Sarinha Até agora que você mais gostou Não sei E você, papai? A mais alta? A mais alta A mais alta A mais traumatizante A mais alta Acho que essa daqui é Tá bom Acho que essa daqui é aquela Que a gente tentou ir Sim A gente tentou E a gente não conseguiu É, ela mesma Ah, então vamos Será que precisa regenerar Ou ela já tá chegando? Aqui, gente Vamos, vamos, vamos A gente vai embora Eu vou ficar no meio Ai, eu fui na frente Ai, papai Essa daqui parece que não tem descida Ela tem caveiras Que isso? Nossa Essa daqui é assustadora É, porque o nome dela é A montanha da morte Ela acelera, gente Olha Essa é da morte, papai Aaaaaah Aaaaaah Que isso? Meu Deus Meu Deus Ele vai morrer Gente Desapareceu Virou a minha favorita Ai, gente Olha esse laguinho Que fofo Verdade Várias florzinhas Rosinhas E, gente Ali na frente Tem o alpine slide Meu Deus Então vamos lá, gente Olha só É uma esteira, gente Esteira rolante Uh Que legal Mas é um slide, gente É um slide Ou seja, é um escorregador Ah, é? Ai, cheguei Ah Bom, mas vamos ver Como que é isso, né, Sarinha Já que a gente está aqui Olha, disse Uh Vamos, mamãe Uh Vamos escorregar, então É É Estou indo, gente Estou indo A Sarinha está indo na frente Uh Uh Legal, hein Ai, meu Deus Estou gostando Deu medo de sair Deu medo de sair Deu medo de sair Eu também Verdade Olha, gente Uh, aí é transparente, né Uhum Nossa, aqui é cheio de rocha, gente Onde? Em volta Em volta Você está Ah, tá Cheio de rocha Ai, que legal Esse aqui é meu cabelo Legal, legal O meu está indo tão devagar Eu também A gente vai passar por uma caverna, gente É, vamos Uhum Gente Aqui A Sarinha ali embaixo Olha que linda Sarinha Nossa Que que eu vi Que linda Muito linda, né, mamãe Olha uma cachoeira Uh Olha lá no meu favorito Que a gente nem foi no Oden É, uma cachoeira Nossa, transparente aqui, né Gente, aqui é muito lindo Gostei É, gostei E a gente nem tirou uma foto também, né A gente nunca tirou foto A gente já foi em vários parques aquáticos Vários parques E a gente nunca tira foto Não, a gente tira foto sim, Sarinha Às vezes sim Às vezes não Mas às vezes sim A gente não tira foto A gente tira frente Ah, é verdade Uh Uh Ai Nossa, agora Ai, caramba Atropelou a Sarinha Me atropelou Me atropelou Ai Que isso, mamãe Eu virei Ai, minha cabelo Essa Nossa, que gaúdo Imposto Ai É, o meu favorito Que a gente não foi Vamos lá, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que é só esse que falta? Será? Será? E olha só, gente Noite, dia Noite, dia Noite, dia Noite, dia Ah, é aqui Então Eu tô mostrando aqui Ah, tá Essa é porque eu não tava na frente da porta, sabe? Pra ir Mas ela não tava mostrando aqui Nossa Gente, vamos lá Gente, vamos lá Ai, tô nervo Eu vou colocar Esse daqui é o preferido da Sarinha A Sarinha já colocou Vamos lá Ih, tá indo embora Vamos embora Vem, gente Eu preciso que é na frente Porque esse tem muitas descidas Vamos lá, gente Ai, meu Deus Só em cima da voca Esse é o preferido da Sarinha, gente Vamos lá Que é isso Ai, meu Deus Que é isso Aê, aê, aê Olha, gente, como ficou legal em primeira pessoa Aham Que é isso Ué Não, não era esse Ali é aquele É o order Ah, então esse daqui Não é o que você Peraí, peraí Vamos descer Então já tem Então tem mais um, né? Certo? Ah, então tem outro Olha, olha o order Ali, ali, ali Ah, então vamos Então vamos lá, gente Ah, esse foi o melhor Foi o mais tranquilo É, mas esse foi o mais tranquilo É verdade E o mais rápido Não, o mais rápido foi o da morte Na verdade O da morte foi muito rápido, gente Ai, a imaginar não é Na verdade Ai, gente Graças a Deus Tá acabando, né? Eu chegar em casa Botou os pés no chão Vamos lá Também, gente Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Divirta-se da plaquinha Ai Que susto, Zé Eu me assustei Mamãe, vamos trocar de lugar, por favor Divirta-se Não, vai agora Vai agora Ai, ai Mas a cabeça da mamãe Fica atrapalhando a minha tela toda Então eu vou pular pra trás Mamãe Não, não precisa também pular pra trás Agora já foi Eu tô ficando do meu lado Mas Vamos lá, gente Eu acho que também podia cair daquele jeito Vamos subir Vamos subir Ai, gente Nossa, sobe muito alto Nossa, vai lá pra aquela montanha Por isso que é meu favorito Ai, meu Deus Não aguenta mais Por isso Por isso Eu também Meu Deus do céu Gente, a gente foi naquele amarelo ali de trás? Não lembro Não Amarelo e verde? Não Não Meu Deus Que isso Vamos ver se é perigo Perigo Ai, meu Deus Gente, tem um cara ali, ó Atrapando É Ei, Nubi É, Nubi Perigo, gente Por isso que eu fiquei na frente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que é isso? Aparece com aquele Parece, mas é diferente Agora tá devagarinho, gente Tá devagarinho Tá devagarinho Tá tentando acabar de novo É Vai passar por uma caverna, gente Cheia de luzinha Meu Deus Um ponte Mais um ponto Tá devagar Tá devagar Não, não Chegamos ainda não, papai Chegamos sim Ah, é Chegamos Ah, né Meu favorito Mas, então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado De vlog E tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até amanhã Tchau E aí Sarinha Blogs Games Canal da Diversão Sarinha Blogs Games